Vulcão em erupção Você sabia que nesse exato momento existem entre 10 a 20 vulcões entrando em erupção em algum lugar do mundo? A palavra vulcão tem origem ao deus romano do fogo, vulcano. Olá, eu sou Fiamma Ferreira e você está no canal Mundo Extraordinário. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje vamos mostrar algumas curiosidades sobre alguns vulcões pelo mundo. E o que você não sabia é que existe um vulcão que expele lava colorida. E isso mesmo, lava colorida. Fique até o final do vídeo e descubra mais sobre esses gigantes que são terrivelmente extraordinários. Um vulcão que expele cristais. No extremo sul do planeta Terra, o vulcão mais ativo daquela região está localizado na Antártida, próximo a um centro de pesquisa dos Estados Unidos. Lindo e perigoso ao mesmo tempo. Um dos mais famosos vulcões do mundo é o vulcão Krakatoa. Localizado na Indonésia, ele já foi o tema da pintura O Grito, de Edward Mosh. O céu vermelho que está em seu quadro faz a alusão ao vulcão Krakatoa. Você sabia que o país europeu com o maior número de vulcões é a Itália? A Itália, juntamente com a Islândia, tem a maior concentração de vulcões ativos da Europa, sendo um dos primeiros países no mundo com o maior número de pessoas expostas ao risco vulcânico. Muitas pessoas se aventuram a visitar esses locais, para conhecer os gigantes adormecidos. Mas, e aí, você teria coragem? Antes de irmos para a Indonésia conhecer o vulcão colorido, deixe aqui o seu like para fortalecer o nosso canal. Esse fenômeno extraordinário é provocado pela interação entre a lava e o enxofre. Na província de Java Oriental, na Indonésia, o gigantesco complexo vulcânico Kauaijin se estende por 22 quilômetros. Além de suas proporções impressionantes, os vulcões dali chamam a atenção por outro aspecto, a lava. Quando entram em erupção, ao invés de expelirem a tradicional substância laranja que todo mundo conhece, eles ejetam um material que exibe uma coloração azul. Isso mesmo, azul. Mas, o que causa essa aparência incrível, que é quase surreal da lava desses vulcões? A química explica. A cor puxada para o vermelho é provocada pela altíssima emissão de radiação térmica do magma. Já o azul surge da queima de outro elemento, o enxofre, que também é emitido da terra, junto com a rocha derretida. Elementos diferentes exibem cores diferentes ao queimar. E a chama aqui indica a mais enérgica de todas as reações. Lindo e perigoso ao mesmo tempo, você não acha? Fique agora com algumas erupções capturadas por drones. E se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Afinal, o mundo é cada vez mais extraordinário. E se esqueça de se inscrever no canal.